Deputado, já fui senador, presidente Jorge Felipe, eu nunca vi na minha história do parlamento um pacote de maldades tão grande contra o servidor público. Primeiro eu quero chamar a atenção dos senhores, nós estamos no meio de uma pandemia em que nós perdemos 624 médicos no Brasil, 689 profissionais de enfermagem. Vereador Jorge Felipe, no mundo inteiro estão pagando bônus para os servidores públicos da saúde, estão pagando salários a mais. Essa é a situação de Portugal, aumentou o salário dos servidores públicos em 50%. Os senhores querem saber o que está acontecendo aqui? O impacto no servidor público é gigantesco. Primeiro, eu já falei no meu discurso anterior que o Pedro Paulo, atual secretário de Fazenda, foi relator da lei complementar 173, a que trata da pandemia. E o que ele colocou lá dentro? Congelamento do salário dos servidores públicos até 2021. 2021, ele conseguiu um feito, congelou o salário dos servidores antes de virar secretário de Fazenda. Eu fiz o cálculo do impacto disso, pessoal. O último reajuste foi em fevereiro de 2019. Sabe quanto dará até o final do ano? Uma perda de 13,62%. Redução salarial de 13,62%. Tem mais, senhor presidente? O mesmo Pedro Paulo congelou a contagem de tempo para triênios, anoênios, quinquênios, progressão de regime. Isso aqui impacta cada carreira de uma forma diferente. Eu conversava com o servidor da Guarda Municipal que dizia, além dos 13, para mim tem mais 15% de perdas aqui. Não para por aí, senhor presidente. Junto dessa reforma da Previdência, o governo mandou um novo regime fiscal, onde ele para essa contagem de tempo de triênios, anoênios e quinquênios até o final de 2023. Senhores, eu vivi aquele período do Fernando Henrique Cardoso. Foram oito anos sem reajuste do servidor federal. Agora é no Brasil inteiro que eles estão fazendo isso. Então eu faço o apelo aos senhores, no momento como esse, olhem para os profissionais de saúde, olhem para os enfermeiros que estão lutando como heróis, que estão arriscando a vida. Até porque, vereador Eliel, tem mais. O pacote maldade não para. Eles aprovaram uma emenda constitucional lá em Brasília, emenda constitucional 109. Se numa prefeitura a relação entre receita e despesa for superior a 95%, tem que ter congelamento de salário. Então atenção, servidores públicos. O congelamento de salário não é até 2021. É por isso que eu imploro aqui aos senhores. Há um outro caminho. Todos falaram da gente taxar os mais ricos. É o que está acontecendo no mundo. Os senhores não falam tanto de Estados Unidos. A maior nação capitalista do mundo. Eles agora fizeram um pacote gigantesco. De 1,9 trilhões e mais 2,3 trilhões. E o que fizeram? Aumentaram a taxação das empresas de 21% para 28%. Aumentaram a taxação das multinacionais. O que eu peço aqui é que ao invés de votar essa maldade contra os servidores, a gente discuta com o governo. Onde é que está o rombo das contas? Vamos ver onde é que a gente corta. E dá para ir pelo lado da tributação. Eu sou muito impressionado com essa tabela aqui de isenções tributárias. Isso aqui é escandaloso. Bernardo Marcinho, eu estou falando nisso todo o meu discurso. Arminho Fraga e cinco ou seis corretoras do Leblon deixam de pagar 260 milhões de reais por ano. Eles estão dizendo que vão economizar 200 milhões agora em cima do servidor. Por que não tomam coragem? Prefeito, secretário de fazenda, tomem coragem. Ter coragem é ir para cima do Arminho Fraga. Cobrar imposto deles. Hospitais privados, Paulo Pinheiro. Isenção de 270 bilhões. Construtoras no Rio de Janeiro pagam 3% de ISS. Eu encerro, senhores, dizendo que isso aqui é uma loucura. A gente está indo na contramão do mundo. Não tem nenhum outro país do mundo que esteja fazendo o que a gente está fazendo. Ajuste fiscal no meio de uma pandemia. Tirando o salário do servidor da saúde. Do servidor da educação no meio da pandemia. Os senhores podem estar certos. Quem digitar sim vai estar se associando a uma política criminosa contra os servidores públicos. Quem digitar sim está votando pela redução salarial dos servidores. Essa é a verdade. Num momento como esse, nós temos que suspender essa reforma da Previdência para depois da pandemia. Era o mínimo que a gente tinha que fazer agora. Eu, quando falo dos Estados Unidos, também na Europa, Márcio Santos, o investimento da União Europeia é de 1,8 trilhões de euros. O maior investimento que há na Europa depois do plano Márcio de reconstrução da Europa. Senhores, eu faço aqui um apelo. Encerro, presidente. A cada um. Olha, eu estou convencido que o prefeito Eduardo Paes erra ao ir por esse caminho. Mas, cada um aqui é um vereador da cidade do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu acho que tem que falar mais alto o compromisso com a cidade, o compromisso com os servidores. Eu tenho muita esperança, muita esperança, que a gente consiga, nesse dia de hoje, barrar essa reforma da Previdência. Eu ainda vou encaminhar, como líder do PT, presidente Carlos Caiado, trazendo outros argumentos. Mas eu faço um apelo a cada vereador e a cada vereadora dessa casa para derrotar essa perversa reforma da Previdência. Para discutir o... Então, eu faço um apelo a cada vereador da Previdência. Então, eu faço um apelo a cada vereador da Previdência.